Essa música eu fiz pra Beat, ela gravou num disco chamado Três na Massa, na cara dela. Você já saiu alguns dias da casa do pai, já? Esse é o chão de você, a mulher que eu sou. Aqui é a primeira visão da terra, dia por dia de água. Quando eu lembro que eu estou, quando me recordo de frio em calor. Não se engano não me lembro de frio em calor. Você já viu uma mulher, tem todo. Lasque-me as Fretas na face. Lasque-me as Fretas em óculos. Lasque-me as Fretas em mim. Não fique assustado, ó, pela mulher. Pinjadas chorando. Lasque-me as Fretas, eu não, eu não, eu não, eu não... Você já viu uma mulher, tem todo. As línguas pretas na face, as línguas pretas O tanto se preta São três anos do sul Do sintetizador De Carualu, Pernambuco, Igor Pedeiros Na percussão de bateria De Olinda, Pernambuco, Hugo Carranca Na bateria de percussão de Salvador Bahia Ângelo Medrado Nos teclados, órgão, piano Do Rio Grande do Sul, Astronauta Fisquim De Recife, nas guitarras Do Alto Zanupinho Volta do Mercério Neilton Corso A CIDADE NO BRASIL Hoje fiz um movimento louco dentro do meu sonho Você já saiu algum dia da casa do pai? Já? Esse é o sonho, você é a mulher que eu sou A minha primeira missão da terra Dia por dia, dia por dia Eu me lembro de ter fome Eu vi a cor, tudo que eu tenho me enganou Hoje fiz um movimento louco Você já viu a mulher que eu sou A minha primeira missão da face A minha primeira missão da terra A minha primeira missão da terra A minha segunda missão da terra Liado e outro A minha primeira missão da terra Hoje fiz um movimento louco dentro do meu sonho Você já viu a mulher que eu sou A minha primeira missão da terra A minha primeira missão da terra Eu vi a cor, tudo que eu tenho me enganou Euvi a cor. Se inscreva. Se inscreva.